Quero te contar Não caibo tanto amor Eu nem sei aonde isso vai dar depois Se for contigo eu vou Descobrir o amanhã que for Cada passo que eu tiver que dar que seja um dois Quero ver você aqui Como é bom lembrar cada lugar que a gente foi Inventar pra onde ir Você veio e trouxe o seu calor Fez meu sol brilhar Sou completo em teu abraço Esse é o meu lugar Quero viajar Segura em minha mão Esse vento no cabelo vem do mar Meu peito é só verão O coração é quem vai nos guiar Como pode alguém me completar como você E ela vira toda assim Hoje meu sorriso é maior Hoje meu sorriso é maior Quando eu te ver O nosso amor não vai ter fim Você veio e trouxe o seu calor Fez meu sol brilhar Fez meu sol brilhar Um abraço Esse é o meu lugar Você veio e trouxe o seu calor Fez meu sol brilhar Fez meu sol brilhar Um abraço Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar